Nobre deputado, membros desta comissão, havendo coro regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A presente sessão é para a discussão e votação da ata primeira reunião ordinária de 2023 da vigésima legislatura. Então, a ordem do dia, discussão e votação do requerimento. Dando prosseguimento à pauta, passamos agora à discussão e votação do seguinte requerimento. Requerimento 75 de 2023 de autoria do nobre deputado Jerry Consoli, requerendo a realização de audiência pública para discutir alternativas para coibir a prática de fraudes da concessão de empréstimos consignados. Eu coloco o requerimento em discussão, em votação. Os deputados que concordam, concordam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Então, quero até enaltecer o nosso nobre deputado, Jerry, pela iniciativa dessa audiência pública. Nós sabemos que existem muitos idosos que são lesados nessa de empréstimos consignados. Então, está aprovado o requerimento. Não sei se algum deputado quer fazer uso da palavra. Não havendo mais assunto a tratar. Declaro, então, encerrado a presente reunião. Presidente, deputado Oscar Gutz está solicitando a palavra. Não apareceu ali no cantinho, mas por cento e lesa. Presidente, deputado Oscar, a vossa excelência está aberta para a vossa excelência falar. Boa tarde, deputados. Um prazer estar aqui com vocês. Aqui, falar que o Jerry está de parabéns por fazer esse requerimento. Acho que é uma coisa muito importante, que tem que parar com as fraudes. As coisas têm que ser certas. Então, agradecer aqui o deputado do Jerry, por fazer esse requerimento, que acho que é de consenso de todos, que nós temos que ser seres humanos com respeito um com o outro. Então, meus parabéns ao deputado Jerry. Obrigado. Mais algum deputado? Então, não havendo mais assunto a tratar, declaro, então, encerrado a presente reunião. Que Deus abençoe a todos os meus nobres colegas. Que todos nós tenhamos uma boa tarde. Fique com Deus.